O namorado tirando um ano em Tinder Não, não, Jéssica, eu não tava tirando Foi só por curiosidade, porque falava de Tinder, não sabia o que é Aí eu botei só por... Ah é, curiosidade? Então por que que deu match com o Dandara do forró? Quem match? Eu não, não chegou a tanto, não Teve match ou não teve match? Não, não teve, não teve Não teve match não? Não Então o que que é isso aqui, ó? Querido Michael, se quiser um bate-coxa novamente, me liga, adorei match Ah! Ah, esse match que você tá falando aí, né? Ah, desculpa, chubiruba Não me chama de chubiruba Amorzinho, pode, amorzinho Você sabe o que foi, é porque eu queria muito ir no forró e você não queria Aí eu queria, aí você, aí eu fiz que fui, não fui, acabei fundo Ai, que desculpa maravilhosa, hein, Michael Você me chama pra forró, você sabe que eu não gosto de forró? Você sabe que eu gosto de moto, mas você não tem moto, não tem como andar de moto Com você, sabe o que eu vou fazer? Ligar pro Marcinho Marcinho, mototáxi? Exatamente esse Mas não vai mesmo E quem é você pra dizer que eu não vou mesmo? Eu sou seu namorado Terminamos Não, Jessica Pois eu, o seu namorado, não deixo você terminar comigo Você não tem essa de deixar ou não deixar Sabe o que você vai fazer? Você já pega essa merda agora desse negócio Você pega a tina e vai com o dandado da merda Não, 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 chubiruba, não, não E aí Tchau.